A gente tá sendo cercado aqui por três Carnotauros, eles tão tentando pegar a gente, é muita coragem, porque tipo, Carnotauro não é tão forte assim não contra um Stegossauro adulto, ainda mais dois Stegossauros adultos, estou com a minha fêmea, e esse aqui tá chegando perto, vai pra lá bichana, sai daqui, e a pô, a coragem do meliante, e aí minha fêmea já tá botando pra correr aquele Carno, o outro tá ali no meio do mato, ele acha que a gente não viu, eita, pegou. Ah, ele esperou ficar olhando pro lado pra me atacar, não foi dessa vez, ih, aquele ali entrou em choque, tá paradaço, ih, caraca, eu já tomei uma mordida aqui do Carno, aquele que eu ataquei aqui, o azulzinho ainda tá em volta, tentando pegar a gente, o outro tá ali no meio do mato analisando, tá vindo pra cá agora, beleza, beleza, a gente já eliminou um, opa, opa, peraí, ah, quase peguei. Errou feio, errou feio, errou rude. Outro azulzinho aqui, já tentou vir pra cima, ah, amarelinho, tu vai ver, cheguei aqui, será que a gente deixa a carcaça pra eles? Mas eu não, opa, já era, agora sim, o outro saiu correndo, ih, rapaz, que onde foi o outro? Olha lá ele, isso, vai embora. É, eles não estavam tentando ficar com a carcaça dos amigos dele, eu acho que eles iam continuar mesmo lutando com a gente, ele tentou acertar a fêmea, aliás, é, fomos bem, conseguimos eliminar ali dois, o outro foi embora, saiu correndo de medo, muito bom, agora vamos sair daqui e deixar essas carcaças pra outros. Vamos tentar seguir o rio aqui, ah, eu acho que tem um lago lá pra cima, não tenho certeza, até é bom pra fazer ninho e procurar comida, eu ainda não tô com muita fome e também não tô com sede, porque lá embaixo tinha comida e a gente se alimentou do arbustinho, então por enquanto comida não é necessário, mas é bom já ir, opa, escutei alguma coisa, mas como eu disse, já é bom ir procurando, eu acho que foi aqui, véi. Surpresa! Ih, rapaz, opa, opa, calma, vou mandar um grito de socorro aqui, e mandou uma ameaça, eu acho que ele não viu as carcaças, ó, a fêmea tá levando ele pra carcaça, boa fêmea, isso aí, acho que ele viu agora, isso aí fêmea, a fêmea é inteligente, aí o Giga eu acho que já viu, espero que sim pelo menos, eu espero que ele não seja um malucão que sai atacando todo mundo, mesmo que o carcaça, tá, enfim, é, ele foi ali, ó, aí, perfeito, boa, agora a gente vem pra cá, e deixa ele ir lá, vem fêmea, aqui ó, isso aí, me siga, aqui, aí, tá vindo, muito bom, bora, 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 vamos sair daqui o mais rápido possível, porque essas carcaças aí de carne eu acho que não duram tanto, vamos pra cá, por cima, aí, tá vindo a fêmea? Tá vindo, tá vindo, eu vi que tinha comida ali embaixo, era até bom eu descer pra comer, mas a gente não vai ficar por ali mesmo, é pra cá, então tá tranquilo, bom, deixa eu utilizar o meu faro aqui rapidão, ih, peraí, o nosso faro não funciona, nossa, o nosso nariz tá entupindo demais pra funcionar, tá, vamos só seguir o rio mesmo, acho que tá bom, por aqui, por aqui, bora, sei, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, vamos lá, é logo ali, né? Foi só andar, tipo uns, sei lá, dois metros, foi bem pouco, era aqui na frente, aí, ó, perfeito, comemos, aqui em cima eu tenho quase certeza mesmo que tem um lago grande, opa, eita, tem jazer aqui, ah, tá, eu acho que eu sei onde a gente tá, opa, tem um baryonyx ali, e ele não me viu, eu acho que não, pelo menos, deixa eu ver, Não, ele tá ali de boa nadando, ó, a fêmea tá aqui, ó, tá, vamos expulsar ele, ih, rapaz, olha lá no fundo, tem dois sucumão, e tão vindo pra cá ainda, ih, rapaz, vou pôr pro lado aqui, ó, opa, vamos sair, ih, ó o bary, ó, tá ameaçando, que isso, bary, sai daqui, véi, sai daqui, vai pra lá, tá tentando, eita, que menino ousado, Ô, Nilson, comigo tá ameaçando o bary, véi, ih, vai ter treta, vai pegar, ih, rapaz, foi pra cima, vai pegar, eu acho que tão querendo tomar o território dele, enquanto isso a gente fica tomando água aqui, de boa, bem tranquilo, nada tá acontecendo, ah, nunca nem vi, só uma batalha até a morte ali do outro lado, Tá, vamos atravessar pra cá, ó, vamos sair daqui, ir pro ladito, deixar eles ali se atacando, eita, nossa, olha que o bary foi pra cima mesmo, nossa, sai daqui, bary, vai pra lá, o bary tá vendo a nossa direção, véi, aí foi pego, Coitado do bary, véi, a gente chegou vandalizando, e aí ele foi vandalizado por dois sucumão, tadinho, véi, vem, fêmea, aqui, ó, isso aí, Fêmea me seguindo, eu acho que aqui não vai dar bom, eu tava pensando em criar um ninho, né, mas, infelizmente, como tem esses sucumão aí, e também, acabou de acontecer uma batalha, e tem aquele giga lá embaixo, que também pode seguir a gente, tem isso, é melhor a gente sair daqui, Ah, infelizmente, eu queria fazer um ninho, fêmea, um ninhozinho, foi, mandou um grito pra mim, calma, relaxa, vai ter a tua hora, fêmea, relaxa, não deu agora, mas vai dar depois, Deixa eu ver, agora eu não sei pra onde a gente vai ir, vamos ir pelo instinto, né, de repente pra cá tem alguma coisa, espero que sim, ó, você comia um grito ali, tá, vamos lá, bora, bora, tô indo, tô indo, tô indo, calma, tô indo, o quê, tem comida aqui? Acho que não, na real, o legal é que eu tô gritando aqui, alertando geral, tô indo, tô indo, fêmea, fica tranquilo, tô atrás de ti, tem comida aí, achou? Por favor, eu sei que eu não tô com fome ainda, mas como a gente não tem o objetivo concluir, opa, olha só, caraca, essa fêmea aí é sinistra, velho, na moral, Achou um lago pra gente que, aparentemente, não tem nada, pelo menos olhando assim por cima, não tem, agora só falta comida O que tá gritando? Achou alguma coisa? Ó, o que que foi isso? É o herbívoro, mas eu não sei qual é, é, ah, para, olha o para correndo, velho, bem aleatório ali, solitário, solitário para, aqui para, Beleza? Tá gritando lá, tô indo, fêmea, ali, comida, aê, boa, nossa, muito bom, agora vai dar para fazer o ninho, até que a comida não era tanto para nós, né, mas sim para o ninho O para correndo para lá, beleza, aí, ó, tem que comer agora de boa e já é, aí, fêmea, pode botar o ninho aí, tá liberada Vai, coloca aí Acho que ela tá vendo o lugar melhor, né, isso aí, vai escolhendo, enquanto isso, eu vou deitar aqui e recuperar um pouco, olha ali, ó, colocou o ninho, perfeito O para vai ficar em volta ali, acho que ele vai comer É, fica aí, para Um vizinho bom, tranquilo Beleza, vou deitar e recuperar agora Caraca, tô ouvindo uns gritos, velho Ih, o para, ele tá vindo para lá mesmo, ele tá vindo para cá agora de novo Eita, nossa, ele trouxe um amiguinho Ah, não Nossa, para, tu é desses, falando sério Um vizinho bom, tranquilo Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo O cara vai lá no meio do mato e traz um espino atrás dele Ele tá ameaçando Ih, rapaz Vai pegar O para é muito rápido, velho, acho que ele não vai conseguir Ih, o que foi? Eu sei, fêmea Ih, rapaz, eu acho que o espino vai ficar por aqui Se ele conseguir pegar o para, eu tenho quase certeza Ele não vai querer fugir da carcaça Ó, o para vai querer O para tentou dar uma cabeçada no espino, velho Tá louco? Foge daí, para Para de ficar correndo para lá e para cá Aí, ó Boa Isso Ih, rapaz Peraí, peraí, isso é ruim Isso é ruim? Não, volta, para, volta Tá louco? O espino vai atrás da gente Caraca Ainda bem que eles foram embora agora Ah, perfeito Nossa Viu, para No final das contas Levou embora o espino Muito bom Dá para ficar por aqui Tranquilo agora Será que o espino viu a gente, aliás? Eu acho que não Tenho uma leve impressão que não Vou olhar aqui para ver o que está acontecendo ali Peraí Deixa eu ver Ih, caraca, que susto Eu tinha escutado algo Ó Ouvi um grito Ih, rapaz Agora é um problema Porque eu não sei se a gente fica Se a gente vai embora Ah, cara, que susto, velho O que está fazendo aqui? O para que atraso Ah, não Sai, corre, corre Corre O para deu uma volta Caraca Corre, corre Bora, bora Vamos sair daqui Vamos sair daqui É melhor sair Destrói aí, fêmea Destrói a nin Isso aí, boa, boa, boa Até ela percebeu Vamos correr para lá Nossa, cara O para deu uma volta, velho Que susto Apareceu do nada Ele está trazendo espino para nós Sai daqui, velho Está louco Vai para lá Ele está lutando Lá com o espino Vamos correr Isso aí, fica lutando com ele Ah, galera E mais uma vez A gente não conseguiu Ficar no lago Mais Olha lá Conseguiu pegar Bem do lado do nosso ninho ainda O para tentando levar o espino Para a gente Que isso Eu já ia elogiar ele Mas não Vamos fugir agora Mais longe possível Pelo menos aquele giganotossauro Lá do começo Não perseguiu a gente Mas em compensação Apareceu o espinossauro agora Tudo bem que foi o para Que trouxe, né Mas Mesmo assim Ele apareceu Enfim Vamos sair daqui agora Tentar encontrar um outro lago Que eu acho meio difícil Até porque Não sei, né Foi difícil achar Se bem que a fêmea Que encontrou rápido até De repente ela acha Alguma coisa para nós Não sei Para cá, fêmea Tu sabe bem onde é? Estou te seguindo Se encontrar Eu vou ficar feliz Deixa eu ver aqui Caraca Nos levou até o confin Os confins da terra No caso O que ela ameaçou? Achou algo? Ih, rapaz Tem nada aqui Olha Zero Bom Enfim Vamos ter que sair migrando, né Não tem o que fazer Mas bom, pessoal E vai ficando por aqui Então Infelizmente A gente foi expulso Não conseguimos Colocar o nosso ninho Também não conseguimos Aí chamar o nosso filhotinho Nosso herdeiro Mas A vida é assim, né Infelizmente A gente não consegue Muito o que a gente quer É triste Mas é verdade Bom Vamos seguir Procurar algum outro lago Não é o Caraca Achei que tinha escutado Algo ali, velho Que susto Que susto Enfim A gente pode procurar Algum outro lago Aí De repente Lá a gente começa Uma família Valeu, então Muito obrigado a todos Obrigado por assistirem Não se esqueçam De seguir os links Que estão na descrição E no tópico fixo E também não se esqueçam De deixar o seu like Valeu Até mais E tchau Vamos gritar aqui Grita aí, fé Vamos gritar aí Vamos gritar Gritando Fui Fui Legendas por TIAGO ANDERSON